Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal hoje eu trago para vocês aqui mais uma dica aí moeda de um real banco central o ano é 2005 um real 1500 reais para quem tiver essa moeda é isso que eu vou mostrar para vocês porque que essa moeda vale 1500 reais tiragem dela é 40 milhões 40 anos do aniversário do banco central do brasil 1500 reais será que você tem essa moeda essa dica que eu vou dar hoje para vocês aí porque que ela vale 1500 reais vou mostrar o valor de catálogo pessoal mais antes você que não é inscrito no canal se inscreva no canal já clica no seu sininho para que vocês vão percair dicas muitas dicas mesmo em moedas em cédula tem moeda que vale uma grana que está circulando é isso o canal mostra todo dia e também tem sorteio no canal se você quiser participar do sorteio entra no vídeo né canal brasil que sorteia 300 reais já deixa lá eu quero participar colocar seu e-mail se você for sorteado você vai ganhar 300 reais na conta na sua conta e aí quando o canal atingir ele tá tá próximo aí 250 mil pessoal 1500 reais essa moeda mas como assim é 1500 reais uma moeda que circula pode valer uma moeda que circula pode valer essa que eu vou mostrar pra vocês na verdade é uma de banco central mas ela não circulou é essa dica né mas qual é essa que não circulou é uma flor de cunha sim ou soberba hoje conheço mais que nunca circulou então esse valor de 1500 reais é um pouco acima das das outras né que foram também cunhadas com essa palavra prova é moeda prova que que é isso é isso que eu vou mostrar pra vocês agora e a do banco central é comemorativo então ela tava lendo mais este ano o catálogo né então eu já vou mostrar aqui pra vocês ó é como eu já disse comemorativo não comemoramos 40 anos do aniversário do aniversário do banco central do brasil cubronique apaque se daqui se refere às primeiras aí do do real isso aqui também o editor tem que que dá uma arrumada isso aqui tal não é cubronique ou não é a sinox 7 gramas 27 milímetros pessoal é moeda prova olha aqui ó eu vou falar só da moeda prova hoje 1 real 2005 prova olha aqui valor dela mil reais soberba só existe soberba que ela não circulou né e 1.500 flor de cunha e ela normal nesse catálogo desse ano nesse 5 reais em bc ela normal soberba 15 e 40 reais flor de cunha se ela for flor de cunha nova esse é o preço normal o que é e ela também pessoal ó se você já sabe o que que é reverso ela também tá com preço bom ó reverso horizontal cem reais cento é mbc 150 soberba e 200 resto de cunha aumentou também e reverso invertido a gente sempre fala também 150 mbc 250 soberba olha 350 por de cunha aí sim e ela 1500 moeda prova é o que que é isso nunca ouvi nessa moeda moeda prova pessoal uma moeda eu sempre falo aqui só que eu gosto de mostrar os valores que tem diferença né então o investimento se você tiver alguém que tem a moeda prova é um bom investimento sempre falo dela aqui no canal e essa aqui vem com com esse aumento aí por ela ser banco central né comemorativa moeda prova é a moeda cunhada para aprovação do conselho monetário nacional do brasil que é distribuída entre diretores e autoridades normalmente com a palavra prova ou p aqui na frente ó então se alguém tiver essa moeda com certeza alguém vai ter às vezes o pai ganhou de alguém ou é de ver não circulou né mas tá aí uma moeda dessa vale até 1500 reais eu só mostro que tá aqui no catálogo se existe a bifacial eu já não sei dessa daqui só vendo mesmo eu preciso comprar os catálogo pra passar uma verdade se existe ou não né então essa aqui aí ó se você souber quem tenha é 1500 ou mais entre eles lá né pessoal então tá aí mais uma dica muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu e aí e aí